A defesa do ex-presidente Lula se prepara para entrar com novos recursos depois do Superior Tribunal de Justiça reduzir a pena do petista. A expectativa é que os advogados levem os pedidos de liberdade ao Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de Lula deixar a cadeia ainda este ano, no entanto, depende do andamento das outras ações em que ele é réu. Em Lisboa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que a decisão do STJ de reduzir a condenação para oito anos e dez meses de prisão foi um recado às instâncias inferiores da justiça, que, segundo ele, praticam às vezes penas superdimensionadas. O ministro disse ainda que não é bom em um Estado democrático de direito, como o Brasil, haver julgamento político ou sob pressão. E pediu às instâncias inferiores que moderem o que chamou de instintos condenatórios. Outro ministro do STF que comentou a decisão de ontem foi Marco Aurélio Melo. Em uma fala breve aos jornalistas, na saída do STF, disse que tem dúvidas dos crimes atribuídos a Lula no caso do triplex em Guarujá. E citou que a discussão poderia ser, por exemplo, se houve crime de lavagem de dinheiro ou apenas corrupção passiva. Marco Aurélio reforçou que não vai julgar o caso quando o assunto chegar ao STF. Isso porque o ministro pertence à primeira turma. E quem vai cuidar do tema será a segunda turma da Suprema Corte. Em decisão unânime, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de Lula, mas reduziu a pena no caso do triplex para oito anos e dez meses contra doze anos e um mês fixado pela segunda instância. Lula está preso há mais de um ano em Curitiba. Apesar de manter o entendimento de culpabilidade, ao atenuar a pena, o STJ acabou abrindo a possibilidade do petista sair da cadeia no fim de setembro desse ano. Isso porque naquele mês ele terá cumprido um sexto da nova pena. A possibilidade do ex-presidente ir para o regime semiaberto depende diretamente de outra ação, a do sítio em Atibaia, em que ele já foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão. Não há uma previsão de quando esta decisão vai subir para a segunda instância. Mas uma coisa já é certa, se o TRF da quarta região mantiver a condenação, as duas penas serão somadas como determina a lei de execuções penais. E se as duas somarem mais de oito anos, também conforme a lei, Lula não poderá sair para o semiaberto ou terá que voltar à prisão caso já tenha saído. Além do cumprimento de um sexto da pena, a saída de Lula depende do pagamento da multa estipulada pelo STJ, no caso do triplex de quase 3 milhões de reais. Amigos do PT pensam em organizar uma vaquinha para o pagamento da multa. No total, o ex-presidente responde a oito ações penais. O responsável pela Lava Jato em Curitiba, Luiz Antônio Boná, estipulou o prazo de oito dias para que as defesas de Lula e de outros réus no processo relacionado ao sítio de Atibaia apresentem questionamentos à apelação feita pelo Ministério Público no começo de abril. O órgão federal recorreu da pena de 12 anos e 11 meses aplicada a Lula neste caso.